Então, para ajeitar meu visual, né? Eu vou dizer, professor. Estou aqui. E eu dou assim, só chegar. Hello. Só te aguardando. Grande, Nildo Racine. Ponto, minha amiga. Pontual, hein? Sempre, sempre. O professor é sempre pontual. É um prazer ter você comigo hoje aqui na nossa live. Na verdade, qual é o objetivo da live? Manter um conteúdo. Estou de visual novo, ó. Meti logo a zero. Estou sem paciência. Ah, parabéns. Renovar é preciso. Sempre, sempre. O pessoal está chegando aí. Isso aí, Negra Sec. Mudei o visual, ó. Agora não tem mais problema com cabelo. Tempo. Tempo gasta. Pelo menos por enquanto. Daqui a pouco volta o normal. Um dos objetivos da live é a questão de conteúdos, né? No sentido de chamar uma galera que tem propriedade para falar por experiência. Já está há um tempo aí na estrada, que é um dos seus casos, né? Que você tem contato com a música referente a diversas áreas. Porque é músico, é produtor, é professor, entre outros. E aí a gente vai deixando aqui registrado. A galera se vai sempre depois perguntando, tirando uma dúvida, falando alguma coisa. E eu também. Porque, tipo, eu vou dando a minha opinião, mas estou começando agora e vou aprendendo muito com vocês. Tá bom, gente? Esse é o nosso convidado da noite. Nildo Racine, grande músico. Produtor, professor, é meu professor de violão. Olha que orgulho. Consegui parar nesse aí. Porque eu até comecei outras vezes com gente bacana também. Mas por questões minhas tive que parar. E aí voltei agora com o Nildo. E graças a Deus está funcionando bem. Mas eu falei bastante de você e vou pedir para você se apresentar aí para a galera. Fala um pouquinho de você. Olá, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Pela oportunidade que a Lira está me dando aqui de participar dessa live. Uma audiência tão qualificada, né? É um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. E falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou músico profissional. E além da execução musical em si, eu toco alguns instrumentos. Sou produtor musical, arranjador. Também sou design gráfico, 3D e web. E é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Porque aprender é um processo constante, né? E para você regredir é só você ficar parado. Você não precisa fazer nada para regredir. Só o fato de você ficar parado você já regrede. Vocês já vão andando para trás. Como um sujeito que, por exemplo, não pratica exercício. Você não... Só o fato de você ficar parado sem ser exercitado. Daqui a pouco aparece uma dor aqui, uma dor ali. Daqui a pouco você está com um mal-estar. Mas você não entende, né? Você vai atrofiando. O conhecimento é a mesma coisa. Você tem que estar sempre buscando evoluir. Sempre nesse processo. Não tem fim. E é um prazer estar com vocês nessa noite. Caramba, esse cara aí é muito bom. Gente, eu conheci o Nildo. O que que aconteceu? Isabelle, querida, um beijo. O que que aconteceu? Eu estava cantando num bar ali na 25 de agosto, aqui no centro de Caxias, né? Cidade de Caxias, onde eu moro. E aí o Nildo estava passando e tal. E nós temos um amigo em comum, que é o Israel, que estava trabalhando comigo nesse dia. E aí o Nildo chegou lá, foi... Acho que foi o Cavaquinho, não foi o Cavaquinho que você levou? Sim, o Gordinho... Israel ou Nogueira, mas como o Gordinho saliente. O Gordinho saliente. Os mais íntimos camarãozinhos. Bugo é de mota, Bugo é de mota. Bugo é de mota, né? Tu já fez a live com ele, tem que fazer a live com ele. Vou fazer, eu vou tentar colocar nós três, vou tentar colocar nós três aí nessa live aí, pra ver o barulho que vai dar. Vai dar coisa boa. E aí o Nildo chegou lá e tal, e deu uma canja, aí eu fiquei assim, né? Eu não sabia se eu cantava, se eu assistia, se eu aplaudia, não sabia o que eu fazia. E aí foi uma coisa maravilhosa. Mas uma hora ele pegou o violão, outra hora ele pegou o Cavaquinho, outra hora ele... Enfim, multi-instrumentista. E assim, música de qualidade, trabalho de qualidade sempre que eu posso. Dentro das minhas condições, quando a gente tem trabalho e a gente tá junto. Agora deu uma parada, mas daqui a pouco as coisas vão estar ajustando. Quer dizer, deu uma parada de show, mas a gente continua trabalhando, porque a vida continua, os boletos continuam chegando e os investimentos têm que ser feitos. Mas em breve... É, deu uma parada porque o mercado parou, né? Foi obrigado a parar. A verdade é essa. Pois é. Não é que você... O mercado te obrigou a parar. Nos obrigou a parar, na verdade. Verdade. E aí, dentro disso, depois eu ficava sempre assim. Sempre que eu puder, eu vou botar esse cara pra trabalhar comigo, pra ver se eu aprendo alguma coisa. Enfim, mas então, meu querido, eu vou começar já com uma pergunta, né? Pra você, pra galera, e tem gente aí que eu sei que precisa de ouvir isso, porque tá começando, tem gente que ainda vai assistir, vai ouvir. Começa já com um conselho do músico, do produtor, do professor Nildo Racine, pra galera que tá começando, tá? A galera que tá começando como instrumentista, a galera que tá pensando em se profissionalizar, virar músico aí, aí por onde eu começo, o que eu faço? Vou ou não vou? Ah, mas eu só toco na igreja. Ah, mas eu só toco em casa. Mas eu nunca tive aula, eu faço mais ou menos. E aí, como é que fica? Bom, essa é uma questão interessante a ser abordada, porque você não pode ficar restrito, restringir a sua arte nesses parâmetros. Porque se você for analisar a música a fundo, o que é música na sua essência? A música é melodia, ritmo e harmonia. O que faz a música ser da igreja? A letra. Então, a letra não entra no quesito ser ou não ser música. Música é simplesmente melodia, ritmo e harmonia. Letra, não. Letra não tá no contexto. Agora, o que faz o direcionamento pra música ser religiosa, ou ser secular, é justamente a questão da letra. Você pode, se você pegar ali o parabéns pra você, e colocar lá uma letra de protesto, aquela música que tinha uma conotação de festividade, ela acaba tendo uma outra direção completamente diferente à qual foi a sua proposta original. É só você pegar uma letra lá, por exemplo, botar, vamos dizer, do superfaturamento do Covid-19 em 2020. Você pega ali... Parabéns pra você, nessa data querida. Aí, se você colocar... Os hospitais não estão cheios, os hospitais não estão cheios, e o nosso dinheiro... Já mudou a música, né? Então, você tinha ali uma música que falava de uma festividade, e ela mudou completamente. Mas ela continuou sendo o parabéns pra você. Porque o que faz ela ser parabéns pra você é a melodia, o ritmo e a harmonia que foram aplicados nessa canção, nessa vertente. Então, a letra, a gente tem sempre que diferenciar as coisas. Não existe música religiosa, não existe música secular. Música é música, independente do que seja. O que faz direcionar a música, realmente, é a letra que você impõe a ela. Ela não está inserida dentro do contexto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ser um profissional da música, na minha opinião, é não ter esses preconceitos. Porque se você for estudar a música de verdade, você vai ser obrigado lá... Por exemplo, se você for estudar violão, você vai ser obrigado a estudar os estudos de Targa. Francisco Targa, que não era cristão, por exemplo. Se você for estudar piano, você vai ter que estudar moza, que era um devasso. Pega lá o filme do moza, que você vai ver a história de um cara vida louca, como a gente diria hoje aqui. Então, você vai ser obrigado a aprender lá. Os grandes mestres. Só dali a religião já não cabe no assunto. Então, quando você quer trabalhar com música, você quer ser profissional da música, você não pode ter esse... Parando na música religiosa. Não. Até porque, se a gente analisar, é interessante analisar isso. A minha religião... Como a gente está falando também de religião, eu acredito no Criador. Acredito na Bíblia. Para mim, o melhor livro que existe na face da terra, não existe outro. Mas eu não misturo isso com a minha música. E quando você é profissional, é a mesma coisa. Por exemplo, você vai fazer... Você é um pintor. Você vai chegar num... Vamos supor que você é um... Digamos que você é um evangélico. E aí você vai chegar num... Um cara te contata para pintar... Para pintar ali o apartamento dele. Aí chega lá, você vê aquele monte de imagens, aquelas coisas todas, né? Aí você... Não, eu não vou pintar porque a minha religião é outra. Ou então você não é profissional. É aquele papo que a gente estava conversando na nossa live lá, né? Quando eu vou tocar, eu tenho meus gostos pessoais. Eu gosto muito de instrumental. Eu gosto de jazz, gosto de fusion, gosto de bossa nova, gosto de cartola. Mas quando eu vou tocar, Ah, se você estiver no seu repertório, se eu for acompanhar você, por exemplo, se você estiver... Nildo, nós vamos tocar essa música do Tiririca, que ela está fazendo sucesso. Eu vou tocar Lía Madão, porque é minha profissão. Então, quando você quer ser um profissional, você não pode escolher o que você vai tocar. Você tem que escolher, né? Ou o repertório que o cantor vai, né? Colocar para todo mundo tirar, ou se você for fazer um show, se você for fazer alguma coisa, você vai ter que tocar o que o público quer ouvir. Então, acho que a primeira coisa é você não criar essas barreiras. Ah, essa música é religião, essa música... Não, mas música é uma coisa só. É melodia, ritmo e harmonia. Tá. Porque eu te diferenciando... Vou lançar um desafio aí, mas ainda vou te dar uma sopa. Já que você falou que você... Eu entendi que você... No caso, quando se trata de trabalho, você não tem a questão de tocar só o que você gosta, né? Não. Você toca ali a pedido do cliente, quem você foi contratado e tudo mais. Vou fazer um desafio, vou pedir para você tocar uma música, um samba. Vou pedir para você tocar um samba no cavaco, um trecho, e depois uma outra música popular, não que seja menor ou maior, mas que, de repente, não seja uma que você toque com muita frequência, com muito costume. Vamos ver aí, né? Estou falando, estou dando uma bola aí para o meu professor, falando que ele toca muito, manda muito. Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau. Ah, sim, com certeza. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol para todos correm, como pode esmangueira cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada, A noite e a lua fatiada, silenciosa. Ouve as nossas canções bem lá no alto cruzeiro, onde fazemos nossas orações, temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, as outras escolas até choram, e vejando a tua posição. Minha mangueira é a sala de recepção, para que se abrace inimigos, como se fossem irmãos. Então essa música chama-se Sala de Recepção Cartola. É uma das coisas que eu amo. Mas você não vê tocar muito por aí, né? Raramente você vê esse tipo de música. Então, se eu fosse tocar, se eu fosse tocar, ah, eu vou tocar, eu vou tocar só o que eu quero. Então eu tocaria isso. Eu tocaria Antônio Carlos Jobim, Vinícius, Cartola, Candê, Candê. Tocaria Paulinho da Viola. Esse tipo de som. Mas, como a gente faz trabalho profissional, a gente toca de tudo um pouco, não importa. Se é tocar funk, se é tocar o que for, bolero. Não importa. Você está fazendo ali um trabalho profissional. Agora, também é interessante pincelar aqui, que tem um sujeito ali que escolhe o segmento, né? Não, eu vou fazer só música gospel. Bacana, ótimo. Ah, eu vou fazer só samba. Bacana, ótimo. Só que você tem que ter sempre algo na sua mente. Quanto mais segmentado for o seu público, menor vai ser a sua abrangência no mercado. Eu poderia ser um cara, ah, eu só toco, sei lá, Hitman Blues. É também outra coisa que eu adoro, tocar blues. Mas meu campo de atuação seria pequeno. Até mesmo como produtor, né? Para produzir, você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Ainda mais se tratando de um profissional, né? Ou alguém que quer se tornar um profissional que está começando, que é a questão de experimentar, de experienciar outros gostos, outros gêneros, outras visões. É muito bacana no sentido de experiência, né? De acrescentar, de você ter maturidade, ter contato com aquilo ali. Porque às vezes você pode não necessariamente seguir determinado gênero, mas você pode, daquele gênero ali, fazer uma mistura com outra. Isso aí é uma coisa bacana também. Você vir com uma novidade. E é assim que a gente vai tendo essa coisa meio que de uma mudança e de outra, né? Exatamente. A vivência. A vivência é uma grande escola. Não dizer que é maior do que a escola tradicional. Não existe maior ou menor dentro da música, né? Tudo é relevante. Só que a vivência, ela te mostra a realidade. A vivência, ela te traz a realidade. Você, a porra, poxa, eu só gosto... Mas vamos supor, o cara que toca guitarra, que é o cara virtuoso, que toca rápido ali. Meu amigo, se ele for viver daquela velocidade que ele toca ali, ele não paga as contas dele. Você pode pegar os maiores guitarristas aí, são os caras que estão tocando com a galera do sertanejo. E o cara, dentro da casa dele, eu duvido que ele ia o sertanejo. É o que a gente mais vê o cara falar que não curte, mas vai lá fazer o trabalho dele. E assim vice-versa. Eu sou um cara muito eclético. Eu lembro quando eu fazia aula de guitarra, que eu estava aprendendo ali a linguagem do Fusion, né? Que é o jazz com a guitarra elétrica. E o professor, ele não curtia samba, tal, tal. Aí, numa aula que estava eu, mais uns seis alunos, né? Aí ele falou assim, pô, não sei como é que o Zeca Pagodinho faz sucesso. Porque, pô, é muito ruim o trabalho daquele cara, não canta nada, tal, tal. Aí, dos cinco alunos, eu não falo, pô, eternário, professor, e você, Nilton? E eu era aquele moleque, eu era aquele cara fritador, né? Eu pegava o metrônomo ali, era 180, 200, era assim que eu toquei. Sempre fui um músico virtuoso, em todos os instrumentos que eu toquei. Mas aí, eu falei na época, eu lembro como se fosse hoje isso, ele ficou meio frustrado comigo. Falei, pô, professor, eu sou fã do Zeca Pagodinho. Porque, e eu já, moleque, eu já entendi aquilo, porque eu tocava na noite. O primeiro instrumento que eu toquei na noite foi o contrabaixo. Então, eu comecei a tocar samba, comecei a tocar pagode, comecei a tocar, como é que quer dizer, seresta. Eu comecei a perceber que para cada intérprete, porque ninguém canta bem tudo. Esse negócio, ah, quem canta, canta tudo. Não existe. Isso não existe. Você vai cantar bem aquilo que você tem ali em sotaque. Porque não adianta você pegar ali uma cantora, digamos, uma cantora, sou fanzaço dela, a Paula Lima. É uma excelente cantora, aquela mulher canta demais. Mas se você botar ela para cantar o rock and roll, já não é a pra dela. Porque o rock and roll não é aquela malimolência, como ela fez lá no... É só eu sei quanto amor... Ela cantou, ela, um barzinho e um violão. Depois você procura no YouTube, Paula Lima. Essa mulher é um fenômeno. Mas se você botasse ela para cantar Smoke on the Water, do Deep Purple, já não seria a pra dela. Porque tem o drive no vocal, tem a pancada, a agressividade. Não tem malimolência nenhuma. Então eu comecei a perceber isso desde novo. Porque eu comecei a ver, eu falei, caramba, o cara canta muito bem aquela linha dele ali. Outra pessoa já não vai cantar tão bem aquilo. Então eu falei isso na época para o professor. Eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 17 anos e tal, tal. Ele é, é mais ou menos, mais ou menos. Galera rock and roll, aquela coisa, todo mundo de pedra, aquela coisa de fritação. Mas desde moleque eu sempre enxerguei isso. Falei, caramba, esse cara... Até porque eu ouvia isso, por exemplo. Eu cantava... Até hoje, hoje, eu canto na noite de tudo um pouco. De tudo. Eu posso estar cantando ali blues, posso estar cantando seresta. Daqui a pouco eu mudo o repertório para o reggae. Porque eu já vivenciei tudo isso. Mas eu não canto todos os estilos bem, porque eu não tenho todos os sotaques. Você tem que ter o sotaque da coisa. Cada ritmo tem um sotaque. Por exemplo, eu gosto muito do samba, de interpretar o samba. Já o pagode, eu já não tenho aquele taquejo, o sotaque do pagode. Então a gente vê isso, né? O cara fala aquele discurso. Quem canta, canta tudo. Não. Você pode cantar porque você é afinado. Mas você, se você é muito bom no samba, Dificilmente você vai ser muito bom no rock. Porque são escolas que estão completamente diferentes. Quando ainda tem um gênero ou outro que tem alguma coisa meio parecida, Até que ainda vai, né? Sim, exatamente. Porque é aquela questão, né? O tempo da dedicação, como a pessoa se lança, se joga para aquilo ali. O foco em aprender, em desenvolver mais aquilo ali. Não tem como você dividir. Metade para uma, metade. Ou você se joga de corpo e alma em um, ou... Enfim. Nesse seu caso já é um pouco diferente. Porque você desde muito cedo, né? Desde muito garoto já estudava e tal e tudo mais. E como hoje, já como produtor, como músico, já passou por muitas... Muitas experiências bacanas aí. Dentro disso, senhor Nildo, eu vou cantar um samba... A galera está reclamando a beça aí que eu estou fazendo live. Não estou cantando tão certo, né? A cantora é essa que faz live e não canta. Vou cantar um samba aqui. Sim! Vou cantar um samba aqui. Ou uma música. E aí já deixo uma pergunta para você. Que é sobre a questão da música boa e música ruim. Dentro da sua concepção. Ainda que você diga que tem ou que não tem. Se você quiser exemplificar alguma. Fique à vontade aí. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Vou cantar Bete Carvalho, gente. E vou cantar um pedacinho. Não, eu não estou Preparado para te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se afilandar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sentir Vou te admirar Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não dá para cantar mais alto que isso Já são dez horas Eu estou recebendo aí Parabéns Você tem o sotaque do samba A linguagem do samba Não, eu falo o sotaque mesmo A manha Aquela coisa da manha Do samba A malevolência Você tem o sotaque Eu não consigo Mesmo é aquilo que você falou Mesmo eu cantando outro gênero Às vezes eu estou na noite Em barzinho A gente conta tudo muito misturado E aí o músico que está comigo Olha só Esse gênero aí Você tem que ir um pouquinho mais rápido Por quê? Porque eu ainda fico na minha É Porque eu fico naquela minha Da interpretação do samba Que é uma característica Muito forte minha Essa coisa aí Que você falou Do lance assim Da malevolência De uma coisa assim Então eu realmente Levo ela para outros gêneros Aí eu De vez eu tento Dar uma corrida e tal E tudo mais Porque realmente É complicado Você cantar o rock and roll Né E aí com aquele Com aquela coisa assim Do samba Fica uma Fica meio Porque a galera gosta de rock and roll Porque é o rock and roll Né Não tem aquela coisa de Não Vou fazer rock and roll É rock and roll Samba é samba Bossa nova é bossa nova Enfim E assim as coisas vão acontecendo Dito isso Meu querido Fala para mim aí Existe música boa Música ruim Ou como é que é Bom É como eu disse anteriormente O que faz A música ser Direcionada Para qualquer lado Ou Até para ser Boa ou ser ruim É justamente A letra A letra Música Mais uma vez Lembrando que música É melodia Ritmo Harmonia A letra Que direciona ela Para vários caminhos Né Aí você tem a música De protesto Você tem a música Por exemplo Pornográfica Isso com certeza É a música Existe música ruim sim Sem sombra nenhuma De dois A música que te leva Para as drogas A música que te leva Para os caminhos duvidosos A música É a maior ferramenta Que existe De comunicação Não existe outra ferramenta Maior do que a música Você ouve aquilo ali Você vai repetindo Vai repetindo Aquilo ali vai entrando No seu inconsciente E daqui a pouco Você está Vivendo aquilo Tanto que você vê Às vezes você ouve uma música Você chora com a música E tem até aquela Que os caras falam Pô, o cara Ouve uma música Em inglês Não conhece a letra E chora Simplesmente Porque o que faz chorar Não é a letra É a melodia A melodia Que faz o negócio acontecer É que mexe com você Não é a letra Tanto que Senão você não se emocionava Com músicas Estrangeiras Né Então senão você não se Nem Às vezes o cara Não conhece francês E fica emocionado Ouvindo Nemequi Tepá Verdade O cara Pô, caramba Que música Dá vontade Até de chorar Ouvindo isso Então não é a letra Em si É a melodia Agora letra Sim Letra que Deprecia Mulher Letra que Separa Branco De negro De amarelo De índio Com certeza Isso é música ruim E tem que ser Combatido Você não pode Ter o meio Aquela coisa Não é do Não, meu irmão Isso é ruim Ponto final Música que ensina o cara A ser um drogado Isso aí é música ruim sim É péssimo O artista Eu quando me envolvi Com esse negócio de música Eu gostava muito De ouvir Legião Urbana Eu gostava muito De ouvir Cazuza Era a música Da minha época Década de 80 Inclusive Para mim A melhor década Da música Em si É a década Que eu mais amo Em 80 Porque em 80 Você surgiu Van Halen Você teve ali Michael Jackson Pô, bonjour Realmente E uma galera Com vocabulário ácido Pelo momento Que estavam vivendo Você via pessoas Falando contra o sistema Com um pensamento Crítico muito grande Isso me estimulava A geração anterior Aquela geração Da bossa nova Aquela galera Era paz e amor Aquela coisa toda Do cara Na praia Vendo a mulher bonita Passar A 80 Era pancada Meu irmão Que eu me identifico Muito mais E ali eu vi Que país é esse Eu ouvia Paralamas No beco escuro Explode a violência É a realidade A realidade Do país Então aquilo ali Me formou Como um pensador Como um cara Que tem um pensamento Crítico Então aquilo ali Sim é música boa Música que faz você pensar Não música que faz você Perder o sentido Das coisas Sair de uma linha reta Para começar a fazer curva Daqui a pouco Você não sabe Nem onde você está Então a música tem Esse Eu até comentei com você De um determinante cantor Que eu sou muito fã dele Como cantor Mas eu vi o cara falando Sexta-feira Vamos dar um Pô mano Que péssimo exemplo Aí tu pega Aquele moleque lá Que está começando A aprender sobre a vida Aquele bobão De 12, 13 anos Que quer se socializar E para se socializar Ele vai acabar Usando maconha Vai acabar Usando pó Aquele Aquele cara ali De repente Não vai conseguir Sair do caminho Não vai conseguir Fazer aquela droguinha Social Que nego usa Daqui a pouco Ele se perde E vira mais Um problema Na sociedade Mas por quê? Porque eu ouvi O sujeito lá Incentivar Então existe sim A música ruim Existe a mensagem negativa E as vezes As pessoas falam até Pô Ninho Mas tu gosta de Bob Marley Sim Gosto muito de Bob Marley Se você pegar As letras do Bob Marley Pega só a tradução Das letras do Bob Marley O Bob Marley Ele usava A questão da cannabis Como uma questão religiosa Se você pesquisar A relação do Bob Marley Com a droga Não era a questão Da libertinagem Era uma questão religiosa E tem todo Um assunto muito grande Para falar disso Mas quando você Pega a letra dele Redemption Emancipem Suas mentes O Bob Marley Ele enxergava As situações Que a gente está vivendo hoje Naquela época Você está preso Pelas correntes Que estão na sua cabeça Não é pelas que estão Nos seus cursos É pelas que estão na sua cabeça Aí ele fala lá Emancipem as suas mentes As letras dele Eram fantásticas Fantásticas Então nesse caso A música boa Para você Tem a ver Com a questão De músicas Que levam O cidadão A melhorar A sua consciência Ou ter uma boa conduta Dentro do que é Princípio para você Do que é conduta Para você Não é isso? Sim Correto Ok Correto Nessa questão Vamos falar de Me saiu aqui Uma pergunta Dentro dessas colocações Que você fez Dentro das colocações Que você fez Da sua opinião Que você Mencionou E a questão Do uso De maconha Entre outras coisas Músicos que tocam Você falou Do Bob Marley Músicos que tem Essa Determinada Conduta musical Tem esse segmento Que você falou De boa música Com relação A letra Qualidade No trabalho E tal E tudo mais Mas quando se trata Da questão Da vida Particular Que ao mesmo tempo Acaba se tornando Público Porque quando o artista Se torna famoso Ele vira uma pessoa De vida pública E isso acaba Meio que acabando Com a vida dele Particular E aí Tem diferença O ouvinte Ele E aí Eu paro de ouvir Eu continuo ouvindo Não, não tem nada a ver Tem a ver com a música dele Uma coisa é a vida dele Não, que Enfim Como é que fica isso aí? Não Exato É uma pergunta excelente Eu acho que O particular De cada um de nós O nome já diz É particular Bom, digamos aqui Por exemplo Eu bebo cerveja Mas eu já amava Fazer música Incentivando as pessoas Beberem Porque eu bebo cerveja Uma vez na semana Ele tem um controle E quem não tem? Aí você tá Por exemplo Eu falei Eu não sei se eu falei Isso pra você Esses dias agora Eu sou produtor musical Mas nem todo trabalho Eu me disponho a fazer Eu recebi um Um trabalho De um rapaz Que ele queria fazer comigo Gravar comigo um EP Seis composições Mas Eu ouvi Ele falou Poxa, eu gostei muito Do seu trabalho Vi seu site Ouvi os áudios lá Queria que o senhor Produzisse pra mim Eu posso mandar Minhas mãos Se eu ouvir Eu falei Pode sim Então eu quero gravar Seis moços Pro senhor É perto Se eu faço um arranjo Mixagem Mas eu falei Beleza Quando eu ouvi as letras Eu não acreditei Naquilo que eu tava ouvindo Por mais que seja Um trabalho pra mim Eu não quis passar Da vida Aquela mensagem ali Porque eu sei Que aquilo ali Vai ser extremamente negativo Ainda mais Se aquilo Fizer sucesso Então a gente Tem que ter muito cuidado Com o que houve Eu fiz uma crítica De uma canção Daquela cantora Ludmilla Num programa 11 horas da manhã Falando sobre Mais uma vez droga Quem assistiu A música Quem assistiu O programa 11 horas da manhã É criança É que tá em casa Tá ali vendo televisão Assistindo aquilo ali Aquilo ali No inconsciente da criança Ela não sabe Ela é uma brincadeira Daqui a pouco Ela tá crescendo E tá virando Essa sociedade Que a gente vê hoje Pessoas sem senso crítico Algum Pessoas com Faculívio superior Sendo ridicularizadas E você olha E você pensa Poxa, nossa Como é que esse cara Tá fazendo faculdade Tem até o pessoal Que faz uns vídeos Entrevista A galera E você vai vendo Olha onde isso chegou É um rio Que vai desembocar Todo rio Vai pro mar Tem uma hora Que ele vai desembocar Aí você conduziu As pessoas Até aquela situação Então você tem que Ouvir músicas Que te façam pensar Que te façam ir pra frente Que te ensinem Pô, como as músicas do Tom Eu pegava as músicas Do Tom Jobim E ia pro Na época não tinha internet Não tinha essa coisa toda Que a gente tem hoje Eu pegava ali Por exemplo Lua Espada nua Boa no céu Imensa e amarela Tão redonda a lua Como flutua Vai navegando O azul do firmamento E num silêncio lento Um trovador O que que é o trovador Eu não tinha noção Do que que era o trovador Eu lembro como se fosse hoje Eu pegava o dicionário Pô, o trovador Era o cara que toca violão O cara que faz serenata Aquilo ali faz você evoluir Porque você tem que estudar Pra entender aquilo ali Aí você vai vendo Como a música É uma linguagem Que faz você andar pra frente Ou você andar pra trás Você vai fazer parte De um processo De idiotização Sem perceber Daqui a pouco você tá ali Repetindo aquilo Vai repetindo Daqui a pouco você tá vivendo Então é muito importante Você ouvir coisas Que te levem pra cima Coisas que te Levante a sua autoestima Que te levem a ser Uma pessoa melhor Bacana Pode tocar uma bossa nova Aí pra gente, chefe? Ah, sim Com certeza Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela é menina Que vem, que passa Um doce balanço A caminhar Moça de um corpo dourado Sol de Ipanema Seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Mas se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor É Voltando à música boa Quantos anos tem essa música? A gente vai passar E essa música Eu te garanto Que ela vai continuar sendo tocada Muitas coisas que a gente ouve hoje Não tem uma duração de seis meses O cara tem que lançar Se faz uma música Ela dura seis meses Ele já tem que lançar outra em seguida Que aquela já ficou velha Já mostra que não é Se não é bom Não fica Grande Nildo aí Com vários conselhos aí Sua posição O Nildo é Vocês já estão vendo de cara Que ele é um daqueles músicos Que tem uma postura muito firme Tá? Mediante aquilo que ele vive Aquilo que ele fala com propriedade Ao que ele defende Ele inclusive Mediante a muita correria da vida Muitos trabalhos Muitos alunos aí Para ele dar atenção Ele tem se dedicado Já há algum tempo No Facebook A estar tirando algumas dúvidas Com relação A questões Sociais A colocação A esse posicionamento mesmo Que ele está tendo aqui na live Ele sempre que pode Dar para um tempinho ali Joga ali Inclusive galera Tem aí o Instagram Nildo Racine Também tem o Facebook Para a galera que aí Está com o pensamento aí De produzir algo Precisa gravar Precisa fazer a sua aula de violão Precisa fazer Enfim Nildo Racine É só para Super indico Super indico Obrigado Bom E aí dentro disso Eu vou pedir para você A galera está super gostando aqui Estão falando Música boa Não sei o que A Maria já falou Que já está te seguindo aí Uma grande amiga minha É Teve o Max também O Max acho que não está Eu acho que o Max está nos Estados Unidos Max se você estiver aí ainda Dá um alôzinho O Max acho que ainda está nos Estados Unidos Estava falando aí do lance Da música também Da música boa Que está complicada E tudo mais Enfim Dentro disso Nildo Dentro de todas as suas colocações Mais uma vez A sua questão de estudo Suas experiências O que você viu Há um tempo atrás O que você vê hoje Hoje O Nildo Racine Demonstra Qual seria o diferencial Principal Dele Como músico Que Teve todo esse conhecimento De algum tempo atrás E hoje vive Esse tempo Ao qual você mesmo Acabou de dizer Referente a dificuldades De músicas boas Que você fez A colocação Quem me diz Qual seria o seu diferencial Dentro dessas experiências E do profissional Que você é hoje Bom Acho que o diferencial É a personalidade Dentro do seu trabalho O seu som Eu faço um trabalho Voltado para aquilo Que Que é o meu jeito de ser As notas que eu toco Acho que é muito importante Ou O mais importante Na carreira do músico É a personalidade Seja ele cantor Seja ele instrumentista O mais importante De tudo Que você tem É a personalidade É o que eu mais passo Para os meus alunos Por exemplo Ali no Rio Sul Eu não sei se ainda tem Mas alguns anos atrás Tinha ali Umas cópias De uns quadros Fantásticos Umas cópias Dos grandes pintores A laser Aí você pegava ali Aquela cópia De um grande pintor Você pagava ali Quinhentos reais Aquela telona bonita Grandona Por quê? Porque aquilo ali é uma cópia Um original O preço é incalculável É outra coisa Que eu observo muito hoje A questão do Da 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 pessoa Ter influência Mas não colocar A personalidade dela Dentro do som dela Eu gosto muito De uma De uma Canção da Pitty Que ela fala assim O importante é ser você Mesmo que seja estranho Mesmo que você Seja bizarro Seja você Mesmo que seja estranho Seja você Você tem que cantar Do seu jeito Por exemplo Você gosta de cantar o Sione Mas você não tem que ser o Sione Você tem que ser a Lira cantando Né? Eu também Porque é o Sione Você gosta de ser lá Da Saravoga Você não tem que ser Saravoga Você tem que ser a Lira cantando Você tem que pegar a influência De cada um Né? Montar o seu Setup ali Você aprende um pouquinho Com a Saravoga Você vê lá O O vibrato Da Whitney Houston Você vê lá Os agudos Da Mariah Carey Você vê lá O timbre Aveludado Da Alcione Ali você monta Quem você é Eu acho que o principal Requisito Para um músico Ser reconhecido Ter o som dele Reconhecido É você ter personalidade Você tocar Mas tocar do seu jeito Você criar Você cantar Mas você cantar Do seu jeito Isso desde o início Porque ninguém quer Uma outra Alcione Já tem Alcione Ninguém quer Uma outra Ella Fitzgerald Já tem Ella Fitzgerald Você tem que ser O seu som O novo Sempre prevalece Você colocar O seu jeito Então O maior O maior A melhor definição Que um músico Pode ter É a propriedade Dentro do seu som De ele tocar Por exemplo Quando eu ouço Eu estava ouvindo Esse dia Hélio Belmiro Um de maiores Violonistas Se não o maior De todos os temas Da música brasileira O cara que tem Uma linguagem de aziz Que fantástico Pesquisa na internet Hélio Belmiro Você vai ver O que é Tocar guitarra Mas quando você ouve Hélio Belmiro Tocando duas Três notas Você não precisa Estar assistindo ele Você fala Pô caramba Hélio Belmiro Tocando Quando você ouve O Ticoria Tocando Três, quatro Notas Num teclado Pô caramba Hélio Belmiro Tocando Então você tem Que procurar Essa identidade Quando você tocar Mesmo que poucas notas Pô caramba O cara tem um som Diferente As pessoas que vão ouvir Pô esse som Não é igual O som de A De B Quem está tocando Quem está tocando Essa cantora Não é igual A A B C D Essa cantora É diferente Então é isso Que o mercado Pede sempre Você pode ver Que quem ascende Quem tem ascensão Na carreira É quem tem Personalidade Você pega Todos eles Você pega Elis Regina Você pega Gal Costa Quer ver um exemplo Muito interessante Você pega A galera lá Dos novos baianos Você pega Gil Você pega Caetano Você pega Moraes Moreira Cara Ouve um Ouve o outro Vê o que o som De um ao outro Tem a ver Mas todos Vieram do mesmo lugar Todos vieram da barria Mas por que Que se destacaram Todos eles Faziam música Com personalidade Então eu acho Que a melhor A maior coisa Que pode te levar A frente É a personalidade Que você tem Quando você toca Ou quando você canta Eu acho que é isso aí Bacana Muito bacana Sabe os conselhos aí E gente A gente está falando aqui Numa linguagem Musical Mas é O que o Nildo Acabou de dizer Você pode Independente Da sua área Independente Da área O Nildo Ele se enquadra Como professor Como músico Como produtor Dentro do contexto Musical Mas independente Da área Que você trabalha Que você atua Ou pretende atuar Ser legítimo Ser original É muito bacana É muito importante Porque só você Tem a sua maneira De falar Só você É o que o Nildo Acabou de dizer Não, peraí Não, realmente Quem está tocando Não, eu conheço É o Nildo Que está tocando Vou voltar lá Não, quem está cantando Quem está falando Sabe? Então assim É bacana É bacana Porque você entende Que de alguma forma A sua mensagem Ela está sendo levada E está fazendo Uma diferença Porque só o fato Da pessoa reconhecer Ela ter Sinal de que Ela deu atenção Ao que você tem feito Então é bacana Porque às vezes A gente se perde Nos estudos Hoje a internet Tem muita informação A gente quer copiar Uma coisa Quer fazer isso Quer fazer aquilo E acaba esquecendo De ser a gente A gente acaba esquecendo De valorizar o nosso trabalho E de mostrar Que a gente tem valor E claro Dentro disso É com muito estudo Com muita dedicação Buscando sempre aprender Ouvir quem tem Para falar Inclusive esse é um Dos motivos Que nós estamos aqui Hoje à noite Chefe, vou cantar Uma música? Canta aí Vamos ver se eu lembro Dela aqui Meu professor Me dando moral Vou cantar Uma bossa nova Que eu gosto Vamos ver se eu lembro A letra aqui Que eu não sou muito Boa de gravar letra Não, hein gente Eu fico com as minhas Colinhas aqui Acho que é um mal De alguns cantores Eu sou um deles Mas vai melhorar Vamos lá Isso aí Vai Minha tristeza E diz a ela Que Sem ela não Pode ser Diz-lhe Numa prece Que ela regresse Porque eu não Posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há muitos peixinhos Ao nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser Milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você Viver Sem mim Sem mim Sem mim Uou Saudações Cara Isso aí é muito bacana Aí é que a gente Tá falando Você viu A letra Isso Quando você Ouve esse tipo de coisa Música boa A música faz você pensar Ali o cara Tá falando ali No primeiro momento Até pra quem já toca Alguma coisa O cara Ele começa O Vinícius começa Vai minha tristeza Ele começa Num tom chamado Tom triste Os tons menores São chamados Tons tristes Os tons maiores São chamados Tons alegres Lá quando ele volta Quando ele vem pro refrão Ele começou Vai minha tristeza Ela dizendo Uma coisa Que não apresse Que ela é Chega de saudade Que sendo uma paz Numa beleza É só Tristeza Melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Esse é um tom alegre Você vê que tudo Era pensado Nada era gratuito O cara começa A falar de tristeza Lá no meio Ele vem falar de alegria Até o tom Ele utiliza o tom alegre Que é o tom maior Ela começa em ré menor Depois vem pra ré maior Então assim Você vê que é um cara Que falava de De uma tristeza De um amor por uma mulher De repente não correspondido Mas não era aquela coisa Gratuita Eu tô sofrendo Eu tô sozinho Eu tô chorando Deixa eu no meu cantinho Não era isso É uma coisa É uma linguagem poética Então essa aqui É a música Essa é a grande É a grande sacada Da música que fica Por quê? Porque é feita De forma inteligente Não é só feita De forma intuitiva Existe um Todo um contexto Quando você começa A estudar música Você começa a abrir Os seus olhos Pra essa realidade Pra aquilo que tá Por dentro Não só por aquilo Que tá por fora É Entra-se na questão De Não necessariamente Gerar só A questão De um preço De um retorno financeiro É a ideia De um trabalho Onde a gente Gera valor Dentro disso Até mesmo O que o professor Acabou de dizer Eu vou falar No caso Por experiência própria Quando eu comecei Os meninos Pediam muito Pra eu ficar Preencha a música Faz alguma coisa Né Pega umas sílabas Vai E eu não gostava Improvisa Improvisa Ainda bem que eu tenho Uma cervejeira aqui E aí E aí Eu ficava Ah não sei o que Não sei o que lá E o meu irmão Ouvia Sempre falando Kate Você vai Escuta isso Você vai gostar E tal Ele falava Escuta a Boa Senhora Escuta a Gé Escuta a Lenine de Andrade Escuta não sei o que Eu falei Carmo Eu tô começando Não sei o que E eu ia Ia cantando E tal e tudo mais Enfim Sendo Que quando eu De primeiro contato A mim causava estranheza Ouvir jazz É Ouvir A Bossa Nova Eu não vou dizer nem tanto Porque bem ou mal Por mais que não se tenha Entendimento vasto em música Eu não tenho Tô começando agora Você tem uma música Ou outra que você conhece De uma novela Né Porque tocou e tal Mas às vezes Você nem sabe de quem é Se é Vinícius Se é Tonso Você não sabe se é João Mas Você conhece E aí Dentro disso Quando eu comecei A ter esse contato Com músicas desse gênero Eu me causava Certa estranheza Porque eu não Entendia E o músico Gente Eu não sei se vocês Já repararam isso Tem aquele lance Ele tá tocando Ele tá naquela coisa Do acorde Tocando ali E o rosto dele O semblante dele Pelo menos a maioria Dos músicos Vai junto com aquela coisa E pá 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 E a gente fica sem entender Hoje eu entendo Hoje eu entendo E fico meio perdida Também nessa coisa Porque é muito gostoso Quando é estranho Quando é estranho Fica aquela coisa Que isso Peraí Mas quando você Começa a sentir Essa vibe aí Que o Nildo acabou de dizer Do sentido Tipo assim Que não é simplesmente Uma música Que o objetivo Não é só fazer com que Você escute a música É um lance Profundo mesmo Não é superficial Não é superficial E assim E pro ouvinte Pra galera Que curte a música No sentido De apenas ouvir Que não toca Algum instrumento Alguma coisa mais Eu acredito Que isso se definiria Na questão De tocar De mexer com você Lá dentro Na bossa nova Que você acabou de citar Aí Começa com tons tristes Daqui a pouco Vem aquela coisa assim E leva você A reflexão Ah Lira Mas tudo é reflexão Tem hora que eu não estou Afim de refletir Tem hora que eu estou Afim de dançar De curtir Beleza Você pode dançar Você pode curtir Mas o lance aqui Que a gente está Está falando Acredito que Essa seja Uma das mensagens Que o Nildo tem A transmitir É a questão De você Saber Aproveitar E aproveitar Da melhor De melhor maneira Possível Sabe De melhor maneira Possível Eu quando eu comecei A cantar Eu não tenho Essa É muito essa questão De que escuto isso Ou não escuto isso Eu gosto de ouvir tudo Porque eu sou muito curiosa Dentro dessa minha curiosidade Eu quero saber De onde veio Quem canta Por que faz assim De onde foi originado Embora não dá Para a gente saber tudo Mas eu sempre gosto De futucar E quando Eu comecei A cantar Aí me pediam Canta funk Canta isso Canta aquilo Não tenho preconceito Com relação A questão de funk Que tenho As minhas análises Com relação Ao que eu gosto Ao que eu não gosto Só que eu comecei A querer fazer Diferente Do que foi gravado Eu queria dar Uma cara diferente Eu queria fazer Algo novo Eu queria fazer E até hoje Eu faço assim E entramos de novo Na questão Da verdade Da questão Que eu acabei Meio que chamando Um pouco a atenção Da galera Por conta De fazer o funk Da minha maneira Da minha forma Quando eu tenho Que me apresentar No barzinho Quando eu tenho Que colocar Enfim Eu acredito Que a questão Aqui Nós estamos colocando A nossa opinião Unido Diante de toda Essa vivência dele De toda a experiência Já tocou Com vários Artistas aí Famosos Produzindo e tal E tudo mais Volto a dizer Excelente profissional A galera aí Que precisa Que conhece Pode indicar Que é responsável Enfim Eu vou parar De falar aqui Senão eu Mas É diferente Sabe É assim Talvez você pode Estar ouvindo aí Achando que não está Fazendo muito sentido Alguma coisa ou outra Embora a galera Está dando ali Só o positivo Mas é porque Quando você começa A falar com propriedade Sobre o que você está falando Deixa de ser opinião Passa a ser O lance Tipo assim Não, quem está falando Sabe o que está falando E aí Dentro disso Foi até mesmo por isso Que eu convidei O professor Convidei o Nildo Para falar um pouco Dessa experiência dele De muito que ele tem Passado para a gente Porque eu estou aprendendo Junto com vocês E é isso aí Vou pedir você Para tocar mais um Mestre Pode ser Fica a seu gosto aí Então vamos cantar Agora uma canção Que eu musicalizei De um cara Fantástico Chamado Ronaldo Moreno Agora ele botou Gueto Moreno Esses caras Ficam Pobrando tanto Gueto Moreno Ele é um grande letrista É daquelas coisas Que eu te falo Para a galera Que está nos ouvindo Nos assistindo A questão aqui Não é ser saudosista Poxa Vocês estão falando De outras décadas Mas por exemplo Quando você ouve o Rapa Que é um som moderníssimo Rapa é um som muito moderno Primeiro que você não sabe Nem dizer Qual é o som Que o Rapa faz É uma coisa Tão plural Que você não sabe dizer O que é O Rapa É um trabalho Fantástico O Marcelo Iuca Principalmente A época do Marcelo Iuca Quando ele dizia lá Por exemplo As grades do condomínio São para trazer proteção Mas também Trazem a dúvida Se é você Que está nessa prisão Então isso é música boa Isso é música Que te faz pensar Te faz refletir Não faz simplesmente Você pular Isso é bacana Tudo tem seu lugar É como você Por exemplo Ser engraçado Você tem um amigo Que é engraçado É ótimo o cara Ser engraçado Mas o tempo todo Ele é legal Ser engraçado Você tem que ter Pesos e medidas A música é isso Não é que você Não possa ouvir lá Eu ouço Eu também gosto Daquela Como é que é Aquele perfil Aquela música Eletrônica Eu acho interessante Aquelas jogadas Dos DJs ali Os próprios Funk Eu falo Trabalho do funk Que nem tanto A letra Mas os trabalhos Por exemplo Que os caras fazem Num disco Da Anitta No trabalho Por exemplo Do Maluma Não é funk Mas é aquele Mesmo segmento Aquela minha batida Eu acho muito interessante Ali existe Ali existe muita Técnica envolvida A sua observação Como que é Uma música Que vai fazer você Pensar Mas é uma música Que para um músico Para um cara Que entende um pouquinho De música Tem ali Um pensamento Dentro daquele arranjo Não é simplesmente Fazer um Tum Tatum Tatum Não é só isso Então acho que tudo Tem seu lugar E eu vou cantar Então a música Que eu musicalizei É a música de autoria Do meu Minha e do meu amigo Gueto Moreno Essa música Anitta Você vê É uma música popular É uma música romântica Mas Preste atenção No que a gente Está querendo dizer Para vocês Aqui O sal do teu corpo Tempera a minha pele A mim se refere A mais uma sua Seus olhos passeiam Em outras mulheres Me diz que é do homem Ter natureza de rua Não sou de levar Desaforo, moleque Eu posso para outro Abrir o sinal Machuco a decência Para lhe dar feedback A língua da cama É universal O amor quando machuca Não tem mais açúcar É o bem que faz mal É o rio que morre Com sede de vida Passarinho voando No vendaval É a luz que reluz Da toalha E já sem arco-íris Depois do temporal É o beijo Sem desejo Felicidade de fechim Assim o nosso amor O amor quando machuca Não tem mais açúcar É o bem que faz mal É o rio que morre Com sede de vida Passarinho voando Passarinho voando No vendaval É a luz que reluz Da toalha E já sem arco-íris Depois do temporal É o beijo Sem desejo Felicidade de fechim Assim o nosso amor Grande professor Nossa live vai chegando Ao final Só temos 10 segundos Aqui restante Olha como é que passa rápido Mas eu agradeço Agradeço Obrigado que agradeço Obrigado que agradeço